Oi pessoal, voltei com mais um Edicel do Larissa Responde, hoje tem algumas perguntinhas pra vocês, então vamos lá. Primeira pergunta é da Camila e ela disse Oi Lari, quando a inspiração não vem, o que é melhor, deixar pra lá ou desistir? Eu acho que depende de quanto tempo você tá sem inspiração do projeto e do seu empenho. Eu geralmente quando tô sem inspiração eu deixo pra lá por hora, mas isso não quer dizer que eu vá desistir do projeto. Eu gosto muito de insistir até o último minuto, que às vezes você não tem inspiração não significa que você não queira investir naquele projeto. Ter inspiração é diferente de ter ideia. Então, de repente, eu não tenho inspiração, mas eu sei onde eu quero chegar com ele. Então vale a pena esperar e insistir quando eu tiver com, enfim, um pouquinho mais de vontade de escrever. Mas se eu realmente não tenho ideia do que eu tô fazendo e a inspiração não vem pra ajudar, ali é muito difícil e eu acabo preferindo deixar pra lá mesmo. Mas vai depender muito de cada um dos projetos. Depois tem a pergunta da Isabela. Se você pudesse ler só um livro pelo resto da sua vida, qual seria? Uau, isso é muito difícil. Eu provavelmente citaria algum do Marcos Uzak, mas a verdade é que os livros do Marcos Uzak, apesar de serem os meus preferidos, eles também são meio tristes. Ai, que pergunta difícil. Eu acho que eu jogaria aí nessa roda ou A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Afon, que é um livro fantástico, que eu amo de coração, e tem uma história muito legal, ele é um thriller, tem uma coisa com livros também, e é relativamente longo. Ou O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que é incrível, é um dos livros que eu mais amei de ler nos últimos anos, assim, mas ele é muito curtinho, então eu leria ele muito rápido. Então fica aí essa dúvida de qual dos dois. Mas eu não consigo escolher só um, gente, isso é muito difícil. Perguntou a Julie, você sempre quis ser escritora? Sim e não. Na verdade, eu escrevo e tenho esse negócio de ser escritora desde que eu sou criança, desde uns 7 anos de idade, mas eu só reacendi a vontade e comecei a levar a sério mesmo lá pelos meus 14 e 15 anos. Teve um período da minha vida em que eu era muito ligada no teatro, eu fazia teatro na escola, e eu gostava muito, e eu nutrei por muito tempo esse sonho de ser atriz. Enfim, eu acabei não investindo mais em teatro, apesar de eu ainda gostar bastante. Apesar de ser escritora ser uma coisa que me acompanhou a vida inteira, só virou mesmo um objetivo de vida depois que eu já tava aí no meio pro final da minha adolescência. E aí tem o Jorge Castro, esse lindo, que me mandou uma série de perguntas, então vamos lá. Pokémon ou Digimon? Gente, isso nem deveria ser uma questão, né? Pokémon, obviamente. Lazenha ou Macarronada? Por que não os dois? Rita ou Carminha? Eu não vi a Avenida Brasil, mas eu acho que a Carminha, porque ela é malvada, e a Adreira Esteves, e ela é mó legal. Sei lá. Bom, é isso de perguntas que eu tinha pra hoje, se você quiser que a sua pergunta seja lida aqui no Larissa Responde, é só enviar aqui nos comentários, ou através do meu Twitter, através do meu blog, mas principalmente através do formulário que tá aqui na descrição do vídeo. As perguntas podem ser anônimas sobre absolutamente qualquer tópico, sobre livros, filmes, séries, sobre a vida, o universo e tudo mais. É só enviar e eu vou respondendo nas edições seguintes. E não deixem de se inscrever aqui no canal, porque toda segunda-feira às 11 horas tem vídeo novo. E eu vejo vocês na semana que vem. Até a próxima. Ah, e fiquem ligados aí, porque tem os bloopers no final do vídeo, porque tem todos, tem tantos, 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 tantos bloopers que eu tive que deixar no final pra não atrapalhar o corrimento deste vídeo. Se vocês quiserem que a sua pergunta... Pergunta da Júlia. Você sempre quis... Quer dizer... Se você quiser que o seu... Pergunta da Júlia. Você sempre se... Pergunta da Júlia. Você... Se você quiser que o seu... Caralho, eu não consigo falar. Pergunta da Júlia.